Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é sábado dia 11 de novembro e oficialmente é o meu primeiro dia de férias. E para comemorar as férias, para comemorar o meu aniversário que está chegando, que é dia 14 de novembro, se Deus quiser, eu resolvi tirar esse dia para fazer um dia inteiro de autocuidado, de espardeio, fazer cabelo, sobrancelha, tratamento nos lábios, pele, unha, depilação, enfim, banho de lua, muitas coisas e é isso que eu quero compartilhar no vídeo de hoje. E eu já vou começar o espardeio pelo banho de lua e para o banho de lua eu gosto de usar pó descolorante oxigenado a volume 40 porque eu gosto do pelo bem branquinho, então para agilizar o processo eu uso. Acabou de cair ali. Aí eu passo um olhinho para poder proteger. Bom, aí eu estou passando aqui no braço, eu vou tirar a blusa agora para poder terminar de passar aqui na parte superior e eu só passo no braço mesmo, eu não passo na barriga, nas pernas, porque nas pernas eu faço depilação com gilete, inclusive com a gilete que eu uso é essa daqui mesmo, da Venos. Simplesinha mesmo, triplo, eu não tenho aquela toda acolchoada, inclusive eu queria até testar, não sei nem se faz diferença, mas eu tenho essa daqui. Então nas pernas eu uso gilete e na barriga, enfim, e nas demais partes eu faço depilação com cera, menos no bulso, que eu faço o bulso a linha, que inclusive eu vou fazer com a minha amiga que faz as minhas unhas. Aí eu já marquei para fazer a unha e o bulso, porque essas coisinhas eu não sei fazer em casa. Então em casa eu estou fazendo aquilo que eu consigo fazer, que eu sei fazer e o restante é na rua mesmo, tá? Então eu vou terminar isso daqui e na hora que eu terminar de fazer essa parte do banho de lua aqui, descolorir os pelos, eu vou para o banho para tirar tudo isso aqui e aí eu vou usar um esfoliante corporal e um esfoliante de rosto, peraí que eu vou mostrar. Ó, aí eu vou usar no rosto esse produtinho aqui, que eu gosto muito, que ele é para pele oleosa, porque minha pele é muito oleosa, né? Então eu uso esse daqui, ele tem umas bolinhas grossinhas assim, mas não machuca, dá para fazer movimentos leves, circulares, que é o que eu faço o tempo todo, massageio uns minutinhos, depois tiro. E no corpo eu vou usar esse daqui, que inclusive já está acabando, que eu ganhei de presente de aniversário ano passado, então vai fazer um ano, mas já está bem no finalzinho. E eu uso sempre, pelo menos uma vez na semana ou a casa 15 dias, eu gosto de esfoliar o meu corpo, então eu vou fazer esfoliação corporal, principalmente depois que eu descolori, né? Para ajudar a tirar células mortas. Então no banho é isso que eu vou fazer. Eu já terminei de descolorir todo o pelinho, ficou bem oirinho. Agora chegou a hora do skincare, cuidado aqui com a pele. E aí eu separei essa vasilhinha para fazer uma mistura com argila branca e óleo de rosa mosqueta. Ó, a pastinha já está pronta. Aí eu coloquei na argila, só misturei um pouquinho de água até fazer a pastinha e coloquei 5 gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Aí agora eu vou pegar o pincelzinho. Esse potinho aqui, inclusive, eu comprei na Shein. E já vem o pincel. Aí agora eu pincelar aqui no rosto. Aí no banho eu já esfoliei o rosto, só esfoliei. Não lavei, só peguei e esfoliei com a água morninha mesmo. Esfoliei. Aí agora eu vou passar argila nele todo. E quando estiver quase seco, não precisa deixar secar tudo. Aí eu vou e tiro a argila aqui. E aí faço outros procedimentos também no rosto. Eu tenho poros muito dilatados e a pele muito oleosa. Aí, dizem que a argila branca ajuda muito no controle da oleosidade da pele. E o óleo de rosa mosqueta ajuda a clarear. Então, eu tenho algumas manchinhas de acne e algumas acnes ativas, inclusive, que eu já vou usar pra secar também, ajudar a secar. Depois, claro, tem que passar bastante protetor. A gente tá usando um óleo de rosa mosqueta. Eu não sei como funciona, mas eu sempre faço bastante protetor. E antes, eu não fazia nada disso na minha pele. Nada. Só reclamava da minha pele, reclamava da minha pele. E não fazia nada. E também eu achava que por ter uma pele oleosa, que eu não podia ficar hidratando, que eu não podia ficar fazendo isso e aquilo pra piorar a situação. Mas, engano meu, aí é que, na verdade, eu deveria fazer o que eu tô fazendo agora, que é cuidar da minha pele. Aí, eu vou aproveitar. E nada como um sentimento, assim, de estar de férias, pra ajudar a gente a animar. Então, eu tô passando bastante. Vou passar tudo que eu fiz. Vou descer pro pescoço também. Aqui do pescoço. Eu passo protetor no pescoço também, tá? Passo bastante protetor em toda a região do meu rosto, que era algo que eu não fazia também. Às vezes, quando eu me comprava um protetor, assim, mais seco, eu usava, mas... Aí eu deixava de usar. Agora que eu tenho sido bem assídua com um protetor solar, e com cuidados, assim. Mas sempre eu procuro produtos que se adaptam à pele oleosa. Bem oleosa mesmo, porque meu cabelo é muito oleoso. Minha pele é muito oleosa. Sempre eu tive muita acne. Sempre. Tive muita acne. E poros dilatados. Inclusive, eu preciso tratar muito desse poros, e eu não sei o que fazer. Eu fiz até um tratamentozinho, um peeling de... De o quê, gente? Eu esqueci o nome do peeling. É um peeling lá bem profundo, que bem fere a pele e tal. Mas, assim, no primeiro tempo eu senti uma diferença, só que agora voltou. Meus poros estão bem dilatados. Eu queria mesmo era tomar a isotretina e o no-locutã. Mas minha mãe não deixa. Sim, gente, eu sou casada, mas... Ai, ai. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Daí eu não tomo. Se você já tomou, me conta aqui o quê que tu achou. Porque minha mãe não deixou tomar, não. Porque, na minha visão, é a única coisa que dá, sabe? Pra melhorar esse aspecto de poros dilatados. Ou, se vocês que estiverem assistindo, tiver uma pele, assim, com poros dilatados, e quiser me ajudar, eu gostaria de uma dica. Gostaria muito de dicas pra cuidar da minha pele. Menina, olha, a argila já vai que seca. Tô passando aqui um som da outra, mas praticamente seca o negócio. aí depois eu vou fazer essa argila aqui, eu vou lavar só com água mesmo. Aí eu vou fazer uma massagem facial, porque eu comprei também na xinhim, essas coisinhas, sabe? Que eu vejo muito as gringas usando pra... principalmente as coreanas, né? Aí falando nisso, gente do céu, eu... Menina, eu gosto tanto de dorama. E eu acho que o que também me incentivou a cuidar mais foram as peles daquelas maravilhosas. E o cuidado, enfim, tanto os homens quanto as mulheres se cuidam muito a pele, enfim. E elas usam muito essas coisinhas assim pra desinchar, enfim. Daí eu vou testar na pele a primeira vez que eu vou usar no vinho. E depois que eu vou fazer com óleo. Eu vou pingar umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Nem sei se faz bem, menina, usar ele direto assim na pele. Mas assim, é só pra eu poder fazer a massagem, porque eu não tava querendo colocar aquele óleo... É... Ah, menina, o óleo que eu passei no meu braço, que eu esqueci o nome. Eu não tava querendo passar ele porque eu acho que ele é muito pesado. Sabe? Não sei. É uma sensação que eu tenho. Não sou cosmontóloga, né, farmacêutica, assim, pra dizer com propriedade. Mas... Menina, eu tô que taco. Olha o tanto. Aí depois eu vou lavar com água só, né? Eu falei. Vou pegar, vou lavar só com água. Aí vou fazer a massagem. Aí depois da massagem é que eu vou vim com sabão. Sabão de rosto mesmo, pra pele oleosa. E vou lavar bem, bastante, com esse aparelhinho aqui. Vou lavar com esse aparelhinho que roda, gira. Que eu também comprei na China. Eu quero saber aqui o que é, minha gente, que eu não compro na China. Porque, ó, isso aqui também eu comprei na China. E daí eu lavo. Ó, pegou um pouco aqui no meu cabelo, não tem problema. E não vou mexer com o meu cabelo. Já, já, se Deus quiser, estarei no salão pra arrumar o cabelo. E, eu falei, né? Eu tô bem ansiosa pro cabelo. Por quê? Eu tenho algumas referências e eu já vou deixar passando aí pra vocês. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se é isso que eu quero, sabe? Eu já tive cabelo curtos outras vezes, mas o meu cabelo já tá, assim, compridinho, já tem um bom tempo. E eu já cortei. A maioria das vezes que eu cortei, inclusive, o meu primeiro vídeo aqui no canal, que eu convido você a assistir, inclusive, se você é novo por aqui e não viu, é um vídeo mudando o meu visual, enfim, que foi quando eu inventei de ficar loia e tal, e não é pra mim. Fiz minha coloração pessoal e tive a clara certeza de que Deus é perfeito e o tom do meu cabelo é o que é pra ser, porque Deus é muito harmônico e fez cada coisa no seu devido lugar, né? E, realmente, eu não dou certo de loiro, gente. Não dou. Não é todo mundo que funciona loiro, não é todo mundo que funciona moreno. E, pra mim, não deu certo. Mas eu tenho esse vídeo, enfim, que eu fiquei loira e eu tava com o cabelo grandão, do mesmo tamanho que eu tô hoje, enorme, e aí eu cortei, só que foi um curto, não tô curto aqui, assim. E o que eu quero fazer, vocês viram aí, é mais pro pescoço, assim, corte mais retinho, mais retrô, ao mesmo tempo moderno, eu não sei exatamente qual nome dá e minha pele já tá começando a repuxar. E o bom de movimentar a boca é que coisa que, né, você vai sentindo repuxando. E daí, é isso. Coloquei aqui esse robizinho, vela acesa, aquela coisa assim, pra ficar bem um spa-gringo em casa mesmo. Minhas unhas estão horrorosas. É tipo um... É um... Passa a máscara e fala, pronto. Aí aqui, ó, minhas unhas estão horríveis, gigantes. Eu sei que tem muita gente que ama unha grande. Não é o meu caso. Não gosto de unha grande. Então, do meu pé tá por fazer, da minha mão, já tem muito tempo. E eu tô deixando sem esmalte, sem mexer, pra poder dar uma descansada, porque sempre eu tô de esmalte. Sempre eu faço, tô de esmalte. Então, tá na hora de cortar, de fazer, marquei. E também, vou fazer o procedimento brow demolition aqui na sobrancelha. Que eu nunca fiz. Que é aquele negócio, assim, que vai dividir opiniões, com certeza. Assim, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu gosto de fazer. Eu já uso o gelzinho pra sobrancelha, pra ele ficar em pézinho, já acho moderninho, assim. E eu gosto, porque a minha sobrancelha, ela é um pouquinho falhada. Então, quando eu pintei, assim, pra cima, ela fica, parece que preenche mais, e dá uma sensação de que eu tenho mais pelos. Aí, o brow illumination, já vai deixar ela em pézinha. Na verdade, eu não cheguei a pesquisar a fundo, quanto tempo dura, como funciona, enfim, mas eu sei que deixa ele pra cima. E nos lábios, eu vou fazer o hidralipse. Menina, eu tô o que tô. Nunca fiz isso na minha vida. Esse negócio, tá o tamanho alto. Eu já vi outros vídeos, mas nunca fiz hidralipse. Tá ressecada. Quase não tem boca aqui, né? Vocês podem ver aqui. Mas, enfim, vou fazer o hidralipse e fazer esse negócio da sobrancelha. Bom, e eu acho que é isso, né? Então, terminando aqui, eu vou partir a sobrancelha. Depois da sobrancelha, partir a unha. E na unha, eu faço o buço. Entendeu? E eu já vou aproveitar que a minha... A menina que faz minha unha, ela é uma das minhas melhores amigas, Carla. E ela vai fazer aqui minhas unhas. E o meu buço, porque eu faço com... Com linha, que eu acho melhor. Fica bem limpinho, bem branquinho, não tem brigo de machucar, enfim, com cera, né? E eu não faço com cera, na verdade. Eu acho que cera pode machucar e daí eu faço com... Com uma linha. É... E depois, é o cabelo. Depois eu vou almoçar na minha avó. Vou bater o rambo lá, com certeza. Ó, tá começando a secar, tá vendo? Iiii, eu tô secando. Não precisa deixar secar completamente, eu acho que já... Tá dando pra tirar, né? O que tu acha? Entendeu? Aí essa luz tá péssima, e eu coloquei aqui o ring light pra tentar melhorar, mas não tá muito bom. Mas é isso, gente, é porque é bem escuro mesmo. Aqui. No banheiro. Mas assim que terminar no claro, assim na rua, eu tento mostrar bem a pele pra vocês. E é claro que depois de lavar, eu vou dar uma hidratadinha leve e passar pro doutor solar antes de sair pra rua. Aí, voltando, eu vou comer na minha avó, aí na minha avó eu vou fazer uma makezinha, vou dar um papo no visual, porque o que acontece? Eu vou cortar meu cabelo. Aí eu vou me brotar no salão horrível. Eu vou lá de qualquer jeito, no salão. Aí eu vou e corto o cabelo. Aí eu saio de lá parecendo uma insola, um ilhuonca. Aí o que acontece? Eu vou falar que foi o corte, mas na verdade foi na minha cara que eu não arrumei. Então, na minha perspectiva de corte de cabelo, a pessoa tem que ir com o lucro apropriado pra poder valorizar o corte. E com uma maquiagem assim, pra poder dar uma valorizada no corte. Pra você não sair de lá já, levar um susto. Então, já, ó, tô o quê? Já tô pensando nisso. Vou levar um makezinha pra minha avó, vou comer lá, dar uma escoladinha nos meus dentes, dar um tapinha no visual e partiu. E tudo isso eu vou gravar. Tô falando aqui, falando aqui, falando o quê? Mas vou gravar tudo isso, entendeu? Agora eu vou lavar aqui o movimento. E aí, ó, já lavei, provavelmente vocês não vão conseguir ver exatamente aqui, eu tô conseguindo ver. Que parece que a pele já fica o quê? Bem mais limpa, com um glow bem bonito, não é óleo, um glow bem bonito, não dá pra ver, tá bem escuro, mas tipo assim, um glow bem bonito e mais branquinha. Não acredita que é isso que eu sinto aí? Tu pega uma toalhinha e dá umas apertadinhas, sem esfregar. E daí é o que eu vejo o pessoal fazendo, tá gente? Não sou especialista, não faço isso todo dia, ai que fofinha menininha. Não, não, não. Isso aqui é uma coisa que acontece o quê? Uma vez ou outra. Vamos, vamos, como eu posso dizer assim, empolgar, entendeu? Quero fazer mais vezes? Quero. Aqui se não é que eu faço? Não faço, entendeu? Mas quero. Aí aqui ó, tchucu, tchucu, tchucu. Pronto. Pele seca, o que é que eu vou fazer? Vou, e agora né, vou pegar esse olhinho de rosa mosqueta, vou vir e vou pingar gotinhas aqui, ó, aí eu vou dar uma espalhada na minha pele. É, deu uma espalhadinha, tá ó, aqui, nessa região. E aí eu vou pegar a pensão aqui, ó, e vou, menino, nem sei se encaixa, é como se eu não tivesse aqui direito o maxilar, sabe? Mas tu vem, bota e segura, ó, tu passa aqui e segura, ó, aí vem nessa região, nem sei se estou fazendo corretamente. Aí, assim, aí tu pega, como ele gira, aí cê pega aqui e empurra também. Aí cê vai fazendo essa, esse procedimento aqui pra poder, acho que ativa a circulação do rosto, algo assim, sabe? Pra tal, e também dá uma desinchada. Então, é esse procedimento aqui, menina, no rosto todo. Ai, fez bastante, mas não satisfeita? Vou vir com esse rolo também, fazendo uma massagenzinha pra lavar o meu rosto. E eu uso este sabonete aqui, que inclusive não foi muito barato esses sabonetes dermatológicos, assim, eles são pra esse salgadinho. Mas, eu comprei porque foi a dermatologista que eu fui que indicou, que é justamente pra pele do estilo da minha. Agora, a questão da pele já foi. Eu só vou finalizar com um pouquinho de hidratante e protetor solar, mas eu já vejo que a pele tá com um vício muito bonito. Agora, é me vestir, me trocar rapidinho pra poder fazer a sobrancelha e daí eu vou levar vocês comigo. Mano, olha essa sobrancelha. Olha essa sobrancelha. Gente, parecia que eu não tinha cabelo. Eu criei cabelo. Eu criei um cabelo. Gente do céu. Renovadíssima. E ainda isso aqui faz massagem, tá? Isso aqui é o quê? Chama a pessoa, segura a pessoa, a pessoa vai voltar aqui todo dia. Pela massagem e pela sobrancelha. Olha isso. Tô o quê? Em love, em choque. Eu tenho... Ai! Ai, que lindo. Gente, olha essa boca. Parece o quê? Que fez um preenchimento. A pessoa... Não importa se eu tenho muito, não importa se eu tenho muito, não importa se eu tenho muito, não importa se eu tenho muito aqui, em uma pequena cidade. Porque, no final, we're all buried deep inside the same wall of the ground. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo Agora eu vou encontrar Pedro Pra mostrar o resultado Finalizando o vídeo Já aqui em casa Depois de horas Desse dia longo Desse dia proveitoso Eu queria agradecer se você ficou aqui Ficou neste vídeo até agora Me acompanhando Eu espero que vocês tenham gostado Eu já amarrei um pouquinho do cabelo aqui Porque os cachos já caíram E tá muito, muito quente Eu não consigo amarrar tudo Mas foi um pouco que eu consegui amarrar E eu deixei assim pra vocês verem Eu passei, eu pintei Pra poder cobrir os bancos Então a gente coloriu Enfim Eu não sei exatamente qual foi a tinta A marca e a cor específica Se eu não me engano foi castanho natural Só que o meu cabelo ainda era mais claro Do que castanho natural Então deu uma boa escurecidinha Mas eu gostei Porque como eu tinha passado rena aqui Na sobrancelha A sobrancelha também ficou Bem grossa e escura Eu acho que ornou bem A cor do cabelo Com a cor da sobrancelha E é isso Eu tô num processo ainda de adaptação Eu tava com um cabelo enorme O cabelo que eu cortei Eu vou colocar pra doação Como das outras vezes E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau